Muito bem pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Mazin e hoje venho falar um pouco sobre a data de lançamento do GTA V para a nova geração e para os PCs. Bom, de acordo com a Rockstar, a versão do game para a nova geração dos consoles Playstation 4 e Xbox One chegará no dia 18 de novembro. Já para o pessoal dos computadores, uma má notícia. O aguardado título só chegará ano que vem, no dia 27 de janeiro de 2015, o que resulta em quase 5 meses de espera. Porém, há boas notícias para todo mundo. O modo online de GTA V passará a suportar 30 jogadores ao mesmo tempo, um aumento considerável em relação aos 16 suportados até agora. Além disso, quem realizar a pré-compra do game, receberá um milhão em dinheiro do jogo para gastar como quiser. Aqueles que estiverem migrando de geração de consoles poderão manter os perfis no modo online também. A Picket Fans and a Dog Name Skip é o nome do novo trailer que a Rockstar divulgou para nos preparar para a chegada do game à nova geração de consoles e PCs. Além disso, a companhia nos presenteou com uma série de imagens. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, pessoal! Este foi mais um vídeo do canal Leandro Menzen e se vocês gostaram deste vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação. E se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar em inscrever-se para receber os novos vídeos aqui do canal Leandro Menzen. Também venho informar a vocês que assim que o GTA V for lançado para PC no dia 27 de janeiro de 2015, eu estarei fazendo a gravação dos gameplays aqui neste mesmo canal. Muito bem, pessoal! Muito obrigado a todos vocês e até mais!